Baxageiro Império de um lobisomem que fosse homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Ele fez muito tempo, mesmo o povo a tudo se entregou A seu amor, porque não quis ligar, é que os piados E mesmo entre Deus e o café daquele fim da feira Espérios da meia-noite, que foram longe E você nunca, não sabe nunca, se vão ou se ficam, quem vai, quem foi Império de um lobisomem que fosse homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Ele fez muito tempo, mesmo o povo a tudo se entregou Ao seu amor, porque não quis ligar entre os piados E mesmo entre Deus e o café daquele fim da feira Mistérios da meia-noite, que foram longe Mistérios da meia-noite, que foram longe Império de um lobisomem que fosse homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Ele fez muito tempo, mesmo o povo a tudo se entregou Ao seu amor, porque não quis ligar entre os piados E mesmo entre Deus e o café daquele fim da feira Mistérios da meia-noite, que foram longe E você nunca, não sabe nunca, se vão ou se ficam, quem vai, quem foi Império de um lobisomem que fosse homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Obrigado